Porque agora a gente vai falar do setor imobiliário no quadro... No quadro Morar Bem com o Van Jamelo. E olha, ela vai falar, Israel, a ideia da venda imobiliária não aqui do Brasil, mas dos chineses. Olha só, vamos conferir então. E vamos de quadro Morar Bem com a minha amiga corretora de imóveis, Van Jamelo. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês, tá bem? Também, graças a Deus. Então tá bom. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem mais a ver com curiosidade. Bom, curiosidade é a palavra, né? É verdade. Eu ia falar que acaba sendo informação também. É uma informação, assim, até... Chega até ser... Peculiar. É, porque não é que você lê a notícia e você fala, meu Deus, onde nós estamos chegando? Vamos matar a curiosidade desse povo. O que está acontecendo entre os nossos amigos chineses? Estão ali fazendo a venda imobiliária de um jeito muito peculiar. Explica pra gente. Eles estão... Como teve uma invasão de vários imóveis no mercado e não está tendo a saída, por causa da nossa crise mundial, então está ficando muito impactado vários imóveis. Parado, vamos dizer, na prateleira lá. E aí os chineses tiveram a ideia, a brilhante ideia, de trocar alguns valores do imóvel escolhido pelo cliente em trigo e alho. Ao invés de dólar, ao invés de dinheiro? É, mas se a gente analisar e preço desses do grão, do trigo e preço do alho, é um valor significativo, que até aparece na reportagem, né? E aí eles estão, nessa condição, eles estão conseguindo fazer as vendas. Por quê? Porque a região que está esses imóveis lá na China, é uma região muito agrícola. Então, às vezes, o cliente está com o produto parado ou tem um investimento nesse setor e não consegue também vender, não consegue também, às vezes, resolver o problema e precisa do imóvel. Então, vamos na troca. O chamado escambo. Você acha, Tati? Na China. E tem outra coisa, tem uma outra incorporadora lá que está dando também um porco de 100 quilos para quem compra um imóvel. Está valendo tudo no rolo. Está, está para resolver os problemas. Alvanja, só um parênteses, nós já falamos aqui no A Casa É Sua e em outras oportunidades, a chamada permuta. Sim. É quase isso? Quase isso. Só que com outras... É, no nosso caso aqui, a gente usa muito isso na parte do lote do terreno, né? Tem uma incorporadora, você tem o lote, aí você vai lá e faz a permuta. Eles ficam com a área toda, te dão em outros imóveis, já pronto. Acontece demais isso. Mas essa questão de eu chegar com um saco de trigo e toma, e um saco de alho e toma, vamos me dar uma... E vamos abater aqui no valor do imóvel? Eu ainda não vi isso no Brasil. Eu ia te perguntar, essa prática já está ocorrendo por aqui? Não, eu acredito que não. Você acha que essa moda pega? Tomara, eu gosto disso. Eu acho que dá uma bagunçadinha no mercado, mas dá soluções também. Movimenta, ajuda a economia a girar. Sim, por que não? É vantajoso para quem vende? Porque quem vende, às vezes, está mais interessado na grana do que... Então, às vezes, lá na China, eles estão fazendo isso porque eles já têm um mercado paralelo que eles conseguem repassar esse tipo de negociação. Aqui no Brasil, acho que nós íamos ter problemas com esse tipo de negociação. Mas, para eles, lá está sendo válido. Está girando. Essa moda pega. Você pensou? Está certo, Vandia. Obrigada por ter vindo aqui em casa. Eu agradeço. Semana que vem, quarta-feira, tem compromisso de novo. Com mais um Morar Bem. Beijo para você. Beijo. Beijo pessoal de casa. Tchau, tchau.